Os IPs da Avenida de Jauma Batista começaram a florescer mais cedo este ano. Elas ainda são poucas. Alguns IPs começaram a florir na Avenida de Jauma Batista antes do tempo. A partir de setembro é que eles costumam ficar carregados de flores. A gente acredita que essa antecipação no florescimento se deu também pela antecipação do nosso verão. E aí, como estratégia da planta, ela começa logo o florescimento para possibilitar a sua reprodução através das sementes. 315 IPs foram plantados na Avenida de Jauma Batista, uma das mais movimentadas da capital. É importante. A cidade de Manaus é muito pouco arborizada. O crescimento dela, né? É isso. Quando que tiverem maior, vai ficar mais bonito, né? Com certeza. Mas mantê-los de pé assim não tem sido fácil. Pelo menos dois foram atropelados por carros e três envenenados. Os casos são apurados pela polícia porque quem destrói comete um crime. Estão sendo investigados, né? As pessoas que já se tem, as placas dos veículos, das pessoas que atropelam os IPs. E também aqueles que envenenaram o IPs. É uma época passada, né? A delegacia de meio ambiente está fazendo investigação do assunto. Os IPs foram plantados em 2012. Mas de lá para cá, o plano de arborização da capital tem sido ampliado. E a meta é chegar a um total de 30 mil mudas plantadas de várias espécies. Faltam três dias para o Festival de Parintins e muitos barcos já estão a caminho da ilha. A vinda de passagens aumentou essa semana. Nessa semana, as cores que predominam são essas, vermelho e azul. Mas seja garantido ou caprichoso, os manauenses querem mesmo é curtir a cidade e o festival. Ah, para aproveitar, né? Ficar lá com a cidade, com a família também, comer aquele bodó assado. E para não perder nada da festa, muita gente já se adiantou para viajar. A opção mais barata tem sido os barcos, que custam cerca de 200 reais para ir e voltar. Além de gastar menos, Carlos vai todos os anos de barco porque gosta mesmo é de apreciar o rio com a família. Não, porque eu gosto de ver mesmo, é viajar no rio. É, ver a paisagem, entendeu? Com a família, né, também. A gente vai curtindo junto, vai bebendo, tomando uma. E quem há anos não ia para a ilha Tupinambarana, já está com a rede e as malas prontas para viajar. Uma sensação maravilhosa, porque aquela ilha é encantada. Houve condição de ir, né, mas hoje, graças a Deus, estou indo. E eu gosto muito, né. Afinal de contas, esse ano eu vou trazer o bi para o meu bolho. Segundo os vendedores, as vendas de passagens para o Festival de Parintins estão boas. E até nesta quinta e sexta-feira, o movimento por aqui deve continuar intenso. Amanhã é a reta final, né, mas quinta-feira as lanchas também já estão lotadas, quinta e sexta. Para você que vai viajar para Parintins, realmente, venha logo comprar sua passagem, porque senão você vai ficar em Manaus mesmo. O festival para o ano passado, hoje, está bem mais agitado. Do que essas outras semanas, estava muito fraco o movimento, hoje já o pessoal está deixando tudo para cima da hora, né. E com a saída das embarcações do Porto de Manaus, a Marinha do Brasil já começou as fiscalizações. As maiores irregularidades são as mesmas que nós constatamos diariamente na nossa rotina de fiscalização. Excesso de passageiros, condutores não habilitados e itens de salvatagem que não estão em falta ou não estão adequados. Segundo a Marinha, nos próximos dias, cerca de 300 embarcações devem sair de Manaus e de outros municípios para Parintins. Vamos para lá? Vamos conversar ao vivo com o repórter Tadeu de Souza, nosso correspondente em Parintins. Muito boa noite, Tadeu. Mais um festival, hein? Como é que está a ilha? Nós estamos aqui, Marcela, na área externa do bumbódromo, na chamada área de concentração, onde as alegorias de garantido e caprichoso já estão aqui. A maior parte das alegorias dos módulos alegóricos já estão aqui, principalmente os módulos alegóricos das primeiras noites, da noite de sexta-feira e da noite de sábado. E ainda continua, é claro, o garantido passou hoje, resto, a parte da tarde, transferindo os seus módulos que estavam lá na cidade de garantido para cá, para essa área, e o caprichoso, que é mais próximo aqui da área de acesso do bumbódromo, também já colocando aqui os módulos para finalizar a apresentação, a sua apresentação, já no domingo, na madrugada de domingo. Bem, é assim, o Festival Folclórico deste ano, o 52º Festival Folclórico, ele tem um diferencial. Qual é esse diferencial? É que, depois de 24 anos, o Festival Folclórico volta a ser comandado pela Prefeitura de Parintins. Em 1993, o festival saiu da coordenação do comando da Prefeitura de Parintins e passou a coordenação ao comando do Estado. Então, agora, ele volta e quem está coordenando todas as ações do festival é o prefeito Frank B. Garcia. E hoje, pela manhã, ele comandou uma reunião muito demorada, que começou às 9 da manhã e terminou por volta das 15 horas, aqui mesmo, em uma das salas do bumbódromo, com todos os órgãos envolvidos, órgãos estaduais, órgãos federais e o secretariado municipal que participou desta reunião. Ele está aqui conosco e nos fala do que foi definido nesse encontro. Prefeito, boa noite. O que foi definido nesse encontro de hoje? Boa noite, Itadeu. Nós fizemos todo o checklist de todas as ações que envolvem o Festival de Parintins, com relação ao bombódromo, segurança, polícia militar, polícia civil, bombeiro, né? Então, é sistema de abastecimento de água, energia, com a Amazônia Energia, tudo que envolve a realização do festival. Boa e bomba caprichoso, boa e bomba garantido. Um grande festival. Um grande, e nós estamos no processo de revitalização do festival, trabalhando com a moralização do festival de Parintins. Muito obrigado ao prefeito Frank Bigacia, de Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Obrigada. Esse foi Tadeu de Souza, como ele falou ao vivo, é o dono lá de Parintins. Amanhã ele volta com mais informações no programa agora e também aqui no Jornal em Tempo. A seguir, corpos em decomposição são encontrados em área de mata atrás do CDPM na BR-174 e ainda desemprego na capital, quais trabalhadores migrarem de volta para a zona rural e se dedicarem à agricultura já já.